Já de volta com o seu estilo de vida, no último bloco demos início à entrevista de hoje do quadro Fique Por Dentro. Estamos falando sobre uma técnica que vai te auxiliar no emagrecimento, é a utilização do balão intragástrico. Você acompanhou no último bloco a gente falar um pouco sobre como é feito a colocação desse balão no seu organismo, depois de colocar o balão, quais são as restrições, o que é preciso fazer antes e principalmente, que mesmo que você ache que é o seu caso a utilização desse balão, procure um especialista para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Estamos aqui com o gastroenterologista, Dr. Edson Rita, só tirando algumas dúvidas sobre esse assunto. Agora, doutor, é preciso fazer o acompanhamento médico durante o tratamento? Depois que a pessoa colocou o balão, como é que é feito esse acompanhamento por meio do médico? Bom, veja bem, o ideal seria que o paciente voltasse ao consultório uma vez por mês para que se faça uma endoscopia digestiva e o médico possa observar que o balão está íntegro, que não há nenhuma possibilidade de perfurar, né? Então você tem que acompanhar realmente, uma vez por mês, fazer uma endoscopia que é um exame rápido hoje. O líquido que o senhor comentou no último bloco, que é injetado dentro desse balão, de acordo com a necessidade da pessoa, o tamanho do estômago, enfim, uma vez colocado ele não precisa ser reposto, não? Não, ele permanece ali durante todo o período. E só é retirado no dia em que o médico programou a retirada do balão. Ele vai ser esvaziado e depois retirado. Agora falando em retirar, depois que retira, eu nunca mais vou voltar a engordar, doutor? Não, veja bem, esse é o problema. Por quê? Hoje se descobriu, e mesmo pela minha própria experiência, que todos nós somos como verdadeiros computadores orgânicos, né? Onde você tem uma pasta chamada de pasta da memória gordurosa. Nossa! E essa pasta é deletada como? Pela nossa experiência, a gente acha que 12 a 14 meses magro, você não volta a engordar mais. É, porque o estômago já voltou para o seu tamanho normal e você já não tem tanta vontade, porque já se criou no local uma pasta, a pasta do magro, aquela onde você come pouco, onde você não tem tanta vontade de avançar no alimento, né? Certo. E até se avançar vai se sentir mal? É, vai se sentir mal porque o estômago está pequeno também. Agora, quanto tempo que o balão permanece no organismo da pessoa? Como é que isso é avaliado? Olha, o máximo que ele pode ficar dentro do estômago, porque ele vai se degradando com o tempo também, né? Seria 5 meses, no máximo 6. Eu aconselho a retirar com 5. Porque com 5 meses você já emagreceu o que tinha que emagrecer nesse período. Não adianta bater o pé, eu quero ficar com o balão. É, não. Tem que retirar, né? Tem que retirar. Tá certo. Até porque, como o doutor acabou de se alimentar, ele vai se degradando, enfim, está dentro do seu organismo, E fica mais difícil para o médico retirar. Tá certo. Ele pode rasgar, ele tem que tirar os pedaços. Depois da colocação do balão, doutor, tem algum efeito colateral? A pessoa pode sentir alguma coisa? Normalmente, alguns pacientes ficam até o terceiro dia sentindo vontade de vomitar, aquela náusea e tal, porque tem um corpo estranho pesando ali. Claro, claro. A partir do quarto dia, ele começa a se habituar com o balão no estômago. Entendi. Pela sua experiência, comentou que já fez aí 150 colocações de balão, mais ou menos. Homens ou mulheres, quem é que procura mais? Olha, as mulheres procuram mais, né? Porque, naturalmente, elas querem ficar cada vez mais velas. São mais vaidosas que os homens, ainda. Mas alguns homens procuram também pelo problema da hipertensão, problema de coração, gordura no sangue. Então, eles também querem se cuidar. Com certeza. Mas por vaidade, são mais as mulheres. Agora, doutor, o balão está ali, o estômago, depois do balão diminui, aquela fome aumenta a saciedade, mas a dieta tem que ser balanceada também, porque não vai adiantar que a pessoa não obesteia. Veja bem, após a colocação, eu forneço para cada paciente um manual de dieta que ele tem que seguir. Semanalmente, a gente vai mudando a dieta dele, para que ele se habitue com o balão. Bacana. Olha, a gente está com a imagem da posição do balão no ar. Vamos observar aqui. Essa posição, isso fica dentro do estômago. Dentro do estômago. Ele está cheio, vai ser liberado agora, né? A gente libera ele e fica solto aí dentro. Certo. Agora, doutor, para a gente já começar a finalizar, entre as suas considerações finais, para quem vai procurar essa técnica, enfim, não sei se eu posso chamar assim, mas a colocação desse balão no estômago. E aí, eu ouvi, eu ouvi que meu amigo colocou, emagreceu, enfim, é garantido que vai emagrecer. Com certeza. E as pessoas procuram hoje, realmente, por necessidade, né? A maioria dessas pessoas obesas, elas ficam fora do padrão. Sim. Então, eles querem voltar a ser normal. Aí, eles procuram o balão, às vezes, a cirurgia bariátrica, que hoje não é mais tão indicada. Correio. Porque você tem observado certos efeitos colaterais na cirurgia bariátrica que são irreversíveis. Certo. E o balão, não. Você coloca o balão e retira, você não mexe com fisiologia. Que bom. Doutor Edson, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Aproveitar para desejar aos nossos telespectadores um Feliz Natal. Para o senhor também. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Conversei com o gastroenterologista, doutor Edson Rita, Estou trazendo aí algumas respostas a dúvidas frequentes quando o assunto é a colocação desse balão. Mas lembrando sempre, gente, aqui não são recomendações gerais. Estamos respondendo algumas dúvidas. Mas para que você tenha realmente um acompanhamento seguro, é preciso acompanhar o médico, se oriente e, claro, antes de tomar essa decisão, pense bastante. Há sempre a possibilidade de você deixar para outro dia. Enfim, ficar seguro antes de realizar um procedimento e uma técnica como essa. O estilo de vida vai para o intervalo, mas fica por aí. Ainda tem mais informações sobre saúde para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.